Então pega a visão Se hoje tem bailão, fica ciente que nós tô Nós quer a condição e várias bate-feira o sol Tô brincando a peça, brincando a peça, vai friccionar Tô brincando a peça, brincando a peça, vai friccionar Vem que a Mary campai, bunda vem e bunda vai Eu puxo o cabelo dela, ela puxa as cordadas Tô brincando a peça, brincando a peça, a gente sempre é novo Vai então brincando a peça, brincando a peça, senta no corpo Vai então brincando a peça, brincando a peça, vai sentando Vai então brincando a peça, brincando a peça, sentando o corpo Quero te ver descer, então desce pro GH O TT vai descer gemer, e ao mesmo tempo brincou Então brincando a peça, vai sem pressa, barão se machucar Tão brincando a peça, mas vai sem pressa pra não se machucar Tão brincando a peça, mas vai sem pressa pra não se machucar